O evento comemorativo ao dia do assistente social foi realizado no plenarinho da Assembleia Legislativa e reuniu vários representantes do setor. Atualmente, somente em Santa Catarina, atuam mais de 5 mil assistentes sociais. O assistente social trabalha em diversas áreas socio-ocupacionais. Ele trabalha na área da educação, na área da saúde, na área da assistência social, na área socio-jurídica. Estamos com novas frentes de trabalho agora na área socio-ambiental também. E a nossa categoria é uma categoria que também está incluída como classe trabalhadora. Então, ela também luta pelos seus direitos sociais enquanto classe trabalhadora. Rosana Maria Prazeres é presidente do Conselho Regional de Serviço Social em Santa Catarina, entidade organizadora do evento. Segundo a dirigente, uma das principais lutas da categoria é a implantação da jornada de trabalho de 30 horas, garantida através de lei federal sancionada em 2010. Anteriormente, a jornada era de 40 horas. É uma lei que trata das 30 horas de jornada de trabalho sem redução de salário. Então, essa lei é uma lei federal, mas que nós estamos ainda enfrentando uma série de dificuldades na implementação dessa lei em diversos municípios, em diversas instituições. Mas é um processo, é um processo de luta da categoria e que nós entendemos que está iniciando. Iniciando com todo um fortalecimento por parte de muitas instituições que já reconhecem a luta dos assistentes sociais em diversos espaços. Vice-presidente do Conselho Federal de Serviço Social, Esther Lemos, foi convidada para fazer uma palestra no evento comemorativo. Ela falou sobre a atuação dos profissionais do setor em defesa das políticas públicas e dos direitos humanos. Estamos em pleno momento onde a Câmara dos Deputados aprovou a admissibilidade da redução da maioridade penal. É um tema para nós bastante caro. Temos uma mobilização nacional numa luta e numa campanha contra a redução da maioridade penal, porque nós entendemos que esse processo de redução da maioridade penal não, de fato, reduz a criminalidade no país. A gente investe, sim, na implantação de legislações que já temos e que não foram implementadas.